Um vídeo muito rápido agora, gurizada, só pra mostrar pra vocês uma nova camisa do Grêmio pro Outubro Rosa. A gente sabe que todo ano lançam camisetas rosas no mês de outubro, por conta aí do câncer de mama, uma campanha que já tem há anos, e o Grêmio também lança camisetas aí por conta desta campanha. Então, neste ano, a camiseta deve ser essa que tá aparecendo aí na tela agora pra vocês. O que vocês acharam dessa camiseta? Bonita? Não é bonita? É feia? Comenta aí embaixo. Porque essa camiseta tá vazando nas redes sociais. Não se sabe se realmente é oficial, se vai ser essa mesma camiseta, mas essa camisa não tem nenhum outro lugar. Muitas pessoas estão aí compartilhando a imagem. Não se sabe se realmente é verídica ou não, mas está sendo bastante circulada aí esta imagem. O que vocês acham, gurizada? Comenta aí embaixo. Tamo junto, valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau!